Oi, todo mundo! A gente tá na hora de começar aquele pantão que causa um tsunami na nossa vida. Afinal de contas, se fosse pra ser pacífico, nós estávamos no oceano. Então já prepara o drink, prepara o drink. Pega o negócio da bombinha e vamos rebolar até o chão com essa vinheta maravilhosa. Ó! Ó! Vai! E bom, gente, eu gostaria de começar esse pantão com imagens de dor e sofrimento. Porque assim, depois de todas aquelas teorias de casamento Cameron, de anel Cameron, de bicicleta Carmen, a Lauren vai no Snapgram e posta essa foto. E eu pergunto a vocês, quem é que tem o mesmo anel? Então quer dizer, gente, nós tenta. Nós tenta não tipar, nós tenta não criar teoria, nós tenta não achar fofo. Me mentira, mentira, nós não tenta nada. Nós gosta. Nós vê um negócio desse, na hora, nós cair no chão. Nós pega a bombinha, pega, pega a bombinha, entendeu? E pede socorro ao único, o único que pode nos ajudar. Socorro! Daí a gente se recompõe, né? Senta-se, acalma, toma um negócio de um drink e se recompõe. Mas aí a gente se depara com o Normani. Normani que todo mundo já sabe, todo mundo já está ligado no plano dela. Normani quer iluminati, Normani quer hipnotizar o mundo, quer deixar todo mundo na beira da morte, Normani. E dessa vez, bicho, dessa vez ela apelou. Ela apelou. Ela não postou foto, ela postou vídeo. Dessa vez foi vídeo. E vocês? Vocês estão conseguindo ouvir? Estão ouvindo? Coloca aí, tá ouvindo? Isso sou eu. Sou eu gritando no mármore do inferno. Depois de todos os pensamentos que eu tive. Olha, nesse vídeo da Normani, pensamentos impuros, tive, senhor, pensamentos impuros. Sou eu gritando. Se vocês não estão ouvindo, sou eu gritando no mármore do inferno. Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita. Quem vai querer a minha periquita? Minha periquita, minha periquita. Daí a Ali, que a Ali que não é boba nem nada. Ali que é santa só se for do pau oco. A Ali que é pastora só se for de igreja de mortos. Ela vai no Instagram e posta duas fotos também. Posta fotos maravilhoso. Ah, Luiz, o que que tem? São só duas fotos da Ali. Sai do fandom agora. Sai do fandom agora. Porra, bicho. Uma homona dessa, bicho. Não é uma mulher qualquer postando foto no Instagram, bicho? Não é. Ô, sua imunda, essa aqui é a Ali. É a Ali. Até o chulé dela vale mais do que você, seu cão. Então sai do fandom. Eu não aceito. Eu não aceito ficar no mesmo fandom que essa desgrama. Porque, gente do céu, não respeito. Não respeito quem abre o Instagram, vê foto de Ali, aí a Ali normalmente, naturalmente. Tá uma curtida naturalmente. Eu não respeito essa pessoa. Pra mim, se tem que ver foto de Ali, tem que ficar todo molhado. Luiz? Molhado? Como assim molhado? Molhado de quê? De água. De lágrima mesmo. Não é nada demais, não. Molhado de água mesmo. Daí, gente, eu tava vendo esses dias umas fotos de um pessoal aí que conheceu. Uns arroba que conheceu as meninas. Você tá me entendendo? E aí, a gente percebe que o bagulho tá ruim pra nosso lado. Tá bem... Tá pesado pra nosso lado. Porque quando uma menina resga, conhece as meninas e a gente não, o negócio tá ruim pra gente. Daí, vem umas imundas no comentário dizer que eu tenho inveja delas. Inveja. Ô, Flo, inveja. Eu tenho essa menina, Flo. Ela conheceu as meninas e tirou selfie com elas. Enfanto eu tenho delas. De você, eu não tenho nem pena. Não tenho nem pena que eu não sou galinha. Quer dizer, até sou galinha, né? Mas em outro contexto. E pra piorar a situação, esse menino, ele conheceu as meninas, tirou selfie com as meninas, mas com a mesma pose. Você tá me entendendo? A mesma pose, o negócio de uns dedos. A mesma pose. Quer dizer, gente, vamos ser mais criativo. Vamos ser mais criativo. Essa mão serve só pra fazer isso ou serve pra botar no bolso também? Bota no bolso. Bota no bolso. Olha, a gente já vai falar de uma homona da porra. Ah, Luiz, essa palavra homona não existe. Monomô, essa palavra existe. Onde eu quiser, demônio. Se eu quiser, eu chamo ela de manhinha. Chamo Camilinha de manhinha. Camilinha, gente, que tá fazendo um clipe aí, uma música, né, também, com o Pitbull e o Otaroba. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe. Mas eu precisava comentar. Eu precisava comentar porque, assim, Camilinha, no maior estilo latina, cantando espanhol, fui eu que pedi sim. Foi eu que pedi. E assim, gente, ainda saíram, saíram gravações, vazamentos das gravações que fazem qualquer... Eu tô chorando. Tô chorando. Ah, Luiz, não tá saindo lágrima do seu olho. Mas eu tô chorando, fula. Tô chorando. Se não bastasse a versão aí de Love Incredible, saiu. Já saiu, tá aí já vendendo horrores. Super, super legal. E tem muita gente dizendo, ah, Luiz, mas o final, o final é meio estranho. Não gostei muito do final, da parte da música no final. E assim, gente, não vou dizer que eu gostei também, mas assim, não vou dizer que eu não gostei. É aquele negócio que se você ouvir umas 10 vezes, você acaba passando, gostando, acaba indo. E é aquela história, gente. Eu vou ensinar uma coisa a vocês. Fitting, né, affecting, não sei como é que fala esse desgrama. Mas assim, esse negócio de fazer música com outras pessoas é legal? E é legal ainda quando a gente gosta mais de uma pessoa, a gente gosta só daquela pessoa. Por exemplo, Camilinha tá fazendo fete aí com esse arroba. Se a música fizer sucesso, a gente diz, ah, Camilinha é maravilhosa, né? Estourou a música, Camilinha é maravilhosa. Mas se a música não fizer sucesso, a gente põe em culpa toda num arroba. Foi ele que fez esse negócio, essa música. Foi ele. Ele que botou esse negócio no final, ficou horrível. Eu não gostei. E agora a gente vai falar sobre a vingativa da Lauren. Ah, Luiz, como assim? Meu amor, você não tá assistindo os plantões. Não tá assistindo. Porque nos plantões passados, eu expliquei essa história daí, que Lauren é aquela sapatão vingativa, aquela sapatão que só faz assim, ó, olhou assim pra Camilinha. Camilinha já sabe que vai dormir no sofá. Então assim, a gente tem aqui mais um capítulo dessa novela, né? Novela de sapatão, novela de vingança, né? Então assim, Camilinha foi lá, postou foto com o Sean, né? Foto essa que ela claramente copiou de mim, que eu tenho uma foto dessa igualzinha com o Sean. Mas enfim, isso aí é assunto.história. Então assim, Camilinha postou essa foto no Instagram. E aí a Lauren fez o quê? Né? Além de deixar a Camilinha aí uns bons dois dias, sem um negócio de uma... Enfim. Lauren simplesmente foi lá no Instagram do Brad, né? Na verdade. E foi curtir a foto dele. Curtiu mesmo. Porque se for pra expor, se for pra jogar na roda em as coisas, ela faz mesmo. Que ela é vingativa. Uma posta foto com um amiguinho, amiguinho, amiguinho. E ela vai com o contrato. Ela vai curtir foto de macho de contrato. Curte mesmo. Mas aí, gente, aparentemente essa briga não durou muito. Por quê? Estão ouvindo? Ah, Luiz, tá todo mundo ouvindo? É, Lauren no snap da Camilinha. Fui ouvir. Ah! Eu vou dizer a vocês que não? Não vou dizer que não, porque assim, as mais línguas estão dizendo que ouviu a Lauren no snap da Camilinha. Então eu prefiro acreditar nas mais línguas, acredito. Então eu ouvi sim, Lauren está no snap da Camilinha. Bota aí, bota aí pra vocês ouvirem. Então aqui já vem a teoria, já vem a teoria. Vamos, vamos, acompanha comigo, acompanha comigo. Pra se desculpar por ter postado foto com o Sean e causado um alvoroçozinho. Porque sempre que posto fica a chão milha, né? Enfim. A Camilinha então chamou o quê? A Lauren pra um jantar. Vamos comer um negócio ali, mozão. Um negócio aqui. Não, mas eu já tô comendo aqui dentro. Não, mas vamos comer fora hoje. E aí elas foram jantar e aí por um descuido a voz da Lauren apareceu no snap da Camilinha. Só que só isso aí, gente, só isso aí já bastava. Pra mim já tava maravilhoso. Já tinha me iludido, já tinha chorado, já tinha até feito fanfic, na verdade. Só isso aí tá ótimo pra mim. Mas aí o que a Lauren faz? A Lauren vai no Twitter, vai no Twitter e tweeta isso. Dizendo, ah, será que tem coisa melhor do que comer o nome desse service? Não sei o nome desse peixe, não sei o nome desse negócio, porque eu não sou chique. Eu como melhor do hambúrguer, apenas. E aí ela vai posta no negócio do Twitter. Tem coisa melhor do que service? Não tem, viado. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que o lugar onde Camilinha tava comendo, no snap, a especialidade do lugar é o negócio desse service, desse peixe aí. E se pá ali na mesa, se você olhar, observar direitinho, até o prato, esse prato service aí, tinha pá ali na mesa. Percebe que deve tá. Então, gente, concluímos que? Concluímos que elas brigam, que elas ficam de direta, entendeu? Na internet, mas que de noite, tão comendo service fora de casa, pra depois serem comidas de casa uma pela outra. É só isso mesmo. E bom, gente, agora pra eu saber de vocês, o que é que vocês acharam aí de tudo isso? O que é que vocês acharam aí da Camilinha com os arropos aí fazendo música? O que é que vocês acharam de Love Incredible? Vocês acharam aí da Normani, da Ali? Comenta tudo aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. E aí E aí Mouan, I said, come comes, mouan, is done.